Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAD trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma localização O sétimo local onde você vai encontrar os peiotes aí Simplesmente aquela ervinha maligna A qual todo mundo, galera, está comentando Todo mundo está trazendo o vídeo, é o sétimo localização Vou apertar Start aqui pra que vocês possam ver Estamos aqui, galera, nesta ilha, mini ilha aqui, ó Bem aqui, neste local, correto? Então, como vocês podem acompanhar Vou colocar aqui pra vocês poderem se situar, certo? Aqui, ó, temos a Los Santos Central, certo? A Los Santos Central, temos aqui também O cinema E aí você vai tudo pra direita no mapa E bem aqui, neste local Você vai conseguir se situar E ver aí mais um peiotes Então vamos lá Lembrando que ainda estou com o mesmo problema Eu estou gravando esses vídeos em sequência O meu Xbox One não está querendo conectar Por isso que vocês vão ver dois peiotes De 27, mas é o sétimo que eu estou trazendo Depois eu vou acabar completando e trazendo todos aí pra vocês De boa, já trouxe, então pra você é indiferente Vamos ver o que nós iremos nos transformar Pegando esta parada aqui Novamente nós estamos aqui com um corvo Repetiu, acabou repetindo Na realidade não repetiu, né? Como eu tinha feito ele no... No Xbox One Então, tipo, como é bem aleatório Então nós estamos aqui novamente com um corvo E também teria que ser uma ave aqui Pela localização do peiotes Tinha que ser uma ave de verdade Então é o sétimo aí Peiotes a qual eu trago pra vocês Sétimo a localização muito foda Então, se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda A favorita o vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais meus vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode aprender nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Pelo apoio, pelo carinho Vocês são foda Tem sempre ajudado o canal Então não esquece aí De dar aquela bela divulgada Aquela ajudada Para que vocês possam Para que meu trabalho Faça mais e mais Ser reconhecido aí por todos Certo, galera? Valeu Beijo de amigo Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui!